...nação e na região serrana, Petrópolis, Juiz de Fora e Nova Iguaçu foram fundamentais e destacar essa relação de três sem referências numa ação conjunta, né? Esperando que a questão do Acre... Dalô, se você motivou muita gente, né, pra ir dar um pulo lá no Acre, então não sei como a gente o João vai dar conta de solicitações de várias companheiras e companheiras que estão fazendo o Acre. Não, chefe, senhor. Então, a ministra pediu pra reforçar isso, quer dizer, da importância dessas suas tarefas, o que está sendo produzido ali no documento e o que que esse desdobramento, né, está acontecendo. Aos modos de que Goiânia está acontecendo agora, né? O que o nosso, né, a turma lá da Casa da Juventude, né, tem implementado em torno disso, quer dizer. Então, destacar isso, né, força-tarefa no Acre, com sede de referência do Governo do Estado e da Secretaria de Justiça e Direitos Humanos. A força-tarefa da região serrana, com o CDDH de Petrópolis, o IEC de Juiz de Fora e o Concausa, né, de Nova Iguaçu, no esforço de produzir um documento. E a Casa da Juventude, né, em Goiânia. Era só pra destacar isso, não desculpe interromper, não é tão uma correria do campo, né, deputado Luiz Couto, e depois, talvez ele passe aqui pra dar um abraço à turma da Paraíba, aos nossos destinos, né, para o presente. Soltar.